Não ouvi. Se você tirasse o mais vermelho, você ia dar pra quem? Ah, pode falar, sim? Eu ia dar pro Rico, que ele tá muito cheio de piadinha comigo e não fala na cara. Oxi, posso falar, gente? Claro! Eu posso falar. Eu só na cara, eu falei aqui que você é uma pronta. Porque eu insisti muito, né? Quando chegar, há uma oportunidade pra falar, mas não na sua cara que tem. Eu quero falar quando eu for votar em você, entendeu? Ai, ótimo. Pronto. Eu acho que você é amiga de todo mundo. Você é muito bonita. Nem de todo mundo. Nem de todo mundo. Não é amiga de ninguém. Nem de todo mundo. Você é sonça, entendeu? É tudo isso que eu acho de você. Ótimo. Que bom que você expressou. Eu tava só esperando, eu tava só esperando. Eu tava só esperando. Gente, gente, a gente tá convencido. O que você já está falando, né? Nas minhas costas. Era isso. Nas suas costas, não. Eu ia falar na sua carinha, meu amor. Ontem mesmo, você tava falando aqui, né? Eu ia falar na sua carinha, entendeu? Pronto. Isso eu acho honroso. Eu tava só esperando o dia de votar em você. Ótimo. Isso eu acho legal. Porque a gente tem que falar pra pessoa, né? Não sou amiguinha de todo mundo, não. Você tá enganado. Eu ia falar com comida pra os amiguinhos dela, porque o dia que faltasse comida pra mim, eu visse aluno pro povo, ia fazer flor nessa casa. Tia. Muito me admiro você. Muito me admiro você. Muito me admiro você. O que que é? É o que visita, né, Fara? Eu escutei. Gente. Seja bem-vindo, Fara. Bem-vindo, Fara. Bem-vindo ao Fazenda 3. Bem-vindo. E aí